O que é isso ou não? Agora é o que vai começar. Nós vamos perguntar para nós, perguntar para nós, junto com a nossa redação, a base de perguntas que a gente tem e a peticão que nós fazemos para falar como televidente, como ouvinte, como mirador do exterior, mandar para nós liderando o partido. Nós sentamos toda tarde, compilando e perguntando aqui o que nós colocamos em categoria e tem diferentes temas que nós vendemos aqui. Nós vamos passar a palavra para a jefe de redação do Departamento de Notícias, do Telecorsão, que nós começamos a perguntar para nós liderando o ministro de Contesta. E a regula está aqui. Uma pergunta general, um tema general, e toda a gente tem a possibilidade de contestar. Toda a gente tem um minuto, se tem que reaccionar para outra, então nós vamos descontar por um minuto, cinco minutos para outra, para reaccionar para outra, e se perguntar no aclaratório de nossos pernos de periodistas, que nós estamos em diante, e se ele não está aqui, por que o líder está em minuto, que nós temos à disposição. correto, Bob? Sim, correto. com o que é a cita, tem de ver com a nossa situação financeira monetária. O Banco Central tem algum quartal que vai ter reportado, com a balança de pagos. Tem um efeito assim grande de nossa reserva de divisa, até o último reportagem do Banco Central, a PAPQ, nossa reserva de divisa, cai atrás com quase 500 mil florins. e a pergunta está se, naturalmente, não político, se o nosso partido está dentro da coalizão do próximo período de gobernação, e você tem a carteira de finanças. O que é o primeiro passo que você tem para colocar um paro na situação negativa, e desenvolvimento negativa aqui para os balanços de pagos? Sr. Scott, está comissário com a lista número um? Obrigado. O primeiro passo que tem com a terceira claridade de pagos é a situação que tem no Banco Central. O primeiro passo que não pode funcionar com uma pessoa com a oportunidade de pagos, e de outra banda, tem cifras são com a terceira claridade. Tem cifras, durante a última semana, não sabemos se que tem uma trampa na hora de entrar, tem gente que tem cifras, não tem cifras são de setembro último, de 2012, e você pode indicar que o cambio de reforma fiscal com o gabinete Scott 1 a 13 em frente, não está indo em boa direção. No momento, aqui tem um surplus de 49 milhão de entrada de nossa caixa de goberno, riba long belastem, arms out belastem, winds belastem, ground belastem, motor e tax belastem, overdrag belastem, diversas belastem, tem uma suma positiva a base de qual nós temos a última cifra são, e você pode indicar que, em todo caso, o nosso país, tem um processo que tem, a entrada na entrada de cada governo para que nós possibamos as finanças públicas de maneira correta. Obrigado pela sua intervenção, Sr. Godet. põe de nossos partos e recomeça bem a tranquilidade do sector financeiro e também recebe uma claridade sobre o funcionamento do Banco Central. Então, aqui, põe o patrão social na mesa para que nós possamos para o país diante. O que está passando aqui, não está gastando mais pelo qual não está recebendo. De 6 a 13, tarde ou temprano, um problema financeiro do país tenta afetar um dia mais a parte pobre da nossa comunidade. Obrigado pela sua intervenção, Sr. Will. Você vai perguntar a mesma pergunta para todos? É um problema de balança de pagos inerente na comunidade e no sistema consumativo e no produtivo. Basicamente, no lugar de exportar, não se mata esse sector produtivo, esse sector de indústria na ANAN 98, 99, 2000, bem-arriba. Nós temos bandas de ICI para verificar que a cifra do Banco Central está correta, para resolver motivos de dúvida. E, finalmente, seguir, vigilar com a nossa comunidade, com a nossa economia. Isso é impossível. Você sabe, o balanço de pagos é um problema, a economia está parada, então o banco não está em conta anual, está mostrando que não está ganando se não tem visto. Você sabe, a economia está parada, mas o banco não está ganando a placa. é totalmente assim, simétrico e inológico. mas o banco não está ganando o banco não está ganando o banco não está ganando o banco. a economia. Atrae a indústria, atrae a máxima parte de, o banco não está ganando a parte de, financeiro, o mundo financeiro, com todos os membros de ICIFA, todos os senos se fortificam para mais e mais a uso de oportunidade com esse aqui, para que seja fresco, sem fresco fogo, para que o nivelado o balanço de pagos. Um outro lado, é a indústria. A indústria, segura da refineria isla, de caso aqui, e também, DOC, com dois pilar econômico, talvez não se não aceita e não forma o governo com nenhum partido com o papel de cerramento da refineria Isla of DoC. Então, justamente, e dois estão aqui, para que seja o balanço de pagos de imbalanço. Obrigada pela sua intervenção, senhora Amelie, e a indústria do Partido Parque. Eu vou começar com o dia 10, 10, 10, para que nós começamos de maneira que nós temos um trabalho de ouro e com nós a papia, a ave, de Banco Central. Como possível, com o governo, que tenha um trabalho de ouro, ele nunca não aceita com o Banco Central. Então, vamos querer, vamos assumir, a minha esposa, 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 a minha esposa. Então, a ave, nós estamos contentos, que, depois de dois anos, para parar esse assunto aqui, que nós temos profissionais na nossa comunidade, que assumir a responsabilidade de virar um governo interino, que nós, para entrar no parlamento, e era, ante o desastre que tinha aqui, do Cachorro. E nós, de par, para segurar o povo aqui, que o diálogo, nós temos que seguir, e nós temos que dar, verdade, direita, economia. Economia, que está crescendo, por meio que 10, 10, 10, agora que ela estanca, por um motivo, que não tem respeito, e a palavra confiança, e a palavra confiança, é a palavra confiança, que está bem bem, e a para o povo. Nós estamos falando aqui, senhora, ai, dá a palavra, não é! O Partido Democrático, não está dizendo que, um, 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 programas de acção, nós sabemos que nós podemos desistirar a economia. E aí nós sabemos que você vem com uma economia, mas nós sabemos que nós queremos economia, com economia de conhecimento. Agora nós vamos com a economia de conhecimento, o que nós temos que dizer? Nós temos que chegar agora e que nós vamos vir com a universidade de novo, de renombre. Nós pensamos que nós não vamos vir com a Harvard University. Agora nós vamos com a universidade assim aqui, nós vamos estimular a economia também para nós vamos ver como o governo, nós temos que pensar que agora a universidade vem assim aqui e nós vamos vir com diferentes infraestruturas como se pode, nós vamos vir com edificios, nós vamos vir com tecnologia, nós vamos vir com a economia e também vamos vir com edificio, nós vamos vir com pessoas. Obrigado. Você é uma área ex-losária de país? Sim, a balança de pago é que nós vamos, basicamente, exportar mais tique que nós vamos importar. Que nós vamos resolver a eficiência de duas maneiras, vamos reduzir a importação ou vamos subir a exportação. Nós vamos partir do país para subir a exportação. E isso é uma área divina com o manejo para exportar. Nós não temos nenhum tratado comercial com nenhum país. Nós, recentemente, não firmamos nenhum tratado fiscal. Está custando que está estimulando a exportação. Então, para partir do país, é importante investir, por exemplo, no setor financeiro internacional, que está pilando, que está só para a divisa, que tem várias zonas, então, naturalmente, tem turismo. Que também é bom ser traje para exportar. Então, bom ser competitivo para exportar. Obrigado, senhora. O senhor Humphrey, você está na turno agora? Obrigado. Obrigado. Por que a gente tem uma grande vida, tem diferente desenvolvimento econômico em parte logística, em parte de comercio, em parte de construção. Então, no momento, no momento, ele alterna e automaticamente, vai subir também. Então, ele comenta a entrada de balança também. A primeira pergunta é que tem gente que quer reacionar, mas tem um aviso que vai dizer o senhor Scott que quer reacionar? A primeira pergunta é que a refineria está para ser mais de 9 lunas, que é consequência que nós temos que importar produtos, comprando, sacando divisas fora do país, comprando produtos, rafinando, gasolina e também outros produtos que nós temos que usar no nosso processo diário como gasolina e também fio que nós temos que usar para a produção de água concorrente. Na ano de 2021, sem embargo, está para ter um crescimento econômico com o book 0.6%. Está no momento que na dezembro a nossa start é a planta de Boa e a isla vai up a riba. Na ano de 2021 também está para ter um crescimento de turismo de 14%. E essa aqui é a terceira coisa, obviamente, na ano de 2021... Eu tenho a quarta boa palavra agora, porque é um minuto a passar. Me estou usando mil cinco minutos, senhora Aileen. Pergunta, um minuto máximo de cada intervenção. Ok, danke. Eu tenho outro ano que eu quero dizer, senhor Cooper, também a pedir a palavra. Sim, agora eu tenho que ver o meu nome de Ouro, a mim não te compreende, tem sentido aqui. Para sobre aqui não, eu tenho um saco por Focus Ribadier, eu tenho aqui não e perço berrego, de dia 9 de juni, de 2012, que eu tenho que ver o CFT. CFT, a papia, over de na Eblatia 2, 2, na milicele, A chapa, agora eu tenho que ver dentro de 6 mililitros de 30 mililitros de 30 mililitros de 2016. O que me diz? Exato, não estamos aqui. 10 segundos. O CFT está aqui, em verdade, com o país de Nantes, com 1.800 milhão na TV. Então, agora, eu vou te dar um mês, está quatro platos. Mas, eu vou te dar uma boa interrupção, porque tem um segundo, o Sr. Rosario, também, que eu quero dar uma interrupção. Sim, um comentário. Eu não estou comprando. É a pergunta que você conhece o que é a situação de balança de pago. O que me atende é a história do problema de balança de pago. Então, eu quero dizer que nós estamos aqui, não, para ver se está aqui com a nossa ideia, não. Se nós está aqui, nós portamos a minha escolha, eu vou te dar uma boa classe de resíduos depois. Mas, nós, agora, como líder, não, de indicar o que nós sabemos. E, de maneira, uma coisa, nós temos mais exportação, nós temos mais tratado, que o pessoal está comercialmente isolado, para sobre nós, onde é aquele país, não, no mundo, que não tem nenhum tratado comercial. E isso aí, nós temos mais tratado. Então, está importante para nós realizar, para nós exportar algo, nós mesmos está competitivos, sim. Que menos nós mesmos trajam, para nós ter produto competitivo, serviço competitivo, para nós exportar. Para nós, nós temos mais tratado. Para nós, nós temos mais tratado.